Fazer livro com estética de anime, tá certo? Tá errado? Livro e anime, mangá, comunica de alguma forma? Não, não sejam burros. Se você tem um mangá, você tem um quadrinho, você tem até um anime, são mídias completamente diferentes de literatura. Se você depender do ritmo de um mangá, por exemplo, One Piece, que eu sou hiperfã, pra colocar numa literatura, o teu livro vai ser uma bosta. Se você ficar colocando no teu livro lá os personagens gritando o nome do poder que ele tá soltando, vai ser uma bosta. Por quê? Porque ele não tem o apoio visual do mangá. Mas, mas, se você tem um livro, minha opinião, né? Se você tem um livro, tem referência que bebe, né? Bebe de anime, de mangá, dessa estética, desse ritmo, dessa narrativa, e você transforma isso pra mídia, literatura, livro, e você cria uma identidade visual pra vender esse livro, que ela tá próxima do anime, do mangá, eu acho que tá ótimo. Porque o público-alvo que for ler, que gosta de mangá, gosta de anime, e for ler o seu livro, eles podem ficar meio tipo, pô, legal, eu já gosto desse tipo de coisa. Mas, funciona em livro. Porque se você tentar traduzir exatamente um mangá pra um livro, eu já recebi um livro assim, tá? Eu já recebi um livro assim, era uma bosta. Era um livro onde o autor, ele fez uns negócios assim. Tinha um começo que era, é, uma cena, né? Aí aparecia entre parênteses. Fireball. Juro, escrito. Fireball. E aí aparecia um número, fechava parênteses. E aí do lado aparecia a fala do personagem. Por quê? Porque no começo do livro ele criou um catálogo, uma espécie de sumário, onde tinha lá o nome dos poderes, e... Acho que a descrição do poder, eu não lembro exatamente. Mas tipo, a descrição do poder. Então, quando a pessoa tava lendo, era pra ela pegar esse catálogo, e ela olhar o que tava escrito nesse catálogo, e substituir por aquele comando, como se fosse uma programação de código mesmo, de PC, tá ligado? Da pessoa colocar, ó, Fireball 60. Então é uma Fireball Poder 60. Aí tinha lá a descrição, Fireball. Fireball é uma bola de fogo, né? Então você tem que imaginar uma bola de fogo, tirando do Fireball que tá em inglês, 60 é o poder da Fireball, e aí você lê o negócio do lado. Uma bosta. Uma bosta. Uma bosta completa. Tirando da cabeça de provavelmente um autor que nunca leu mais do que 10 livros de verdade na vida, mas é apaixonado em mangá e anime. Aí o cara olha aquilo e fala, eu gosto de anime, eu gosto de mangá. Eu nunca li um livro na minha vida, vou escrever um livro. Aí a pessoa vai lá e escreve, Fireball. Tá ligado? Por quê? Porque não faz ideia como é que é um livro. Não faz ideia como é que é livro, como é que é literatura, como é que se faz uma história contada em romance. em narrativa. Então assim, dá pra fazer uma história com inspiração, referências em mangás, em animes, e fazer uma estética de anime pra ajudar a vender pro público certo? Acho que sim, viável pra caramba. Tem que lembrar que livro é livro, mangá é mangá, anime é anime, assim como HQ é HQ, filme é filme, série é série. Não vamos fazer uma série de Harry Potter? Você acha que a dinâmica e o ritmo vai ser igual do filme? Não vai. Por quê? Porque são mídias diferentes. Isso também tem que ser observado pra livro.